A paz de Deus, meus irmãos, já vou partindo Leva a saudade dentro do meu coração Sisteza e dor no meu peito estou sentindo Mas Jesus Cristo me dará consolação Se nesta terra não podemos encontrar Encontraremos na Sion Celestial Se nesta terra não podemos encontrar Encontraremos na Sion Celestial A paz de Deus, dizem amém Só não responde quem a essa paz não tem Amém, a paz de Deus, dizem amém Só não responde quem a essa paz não tem Amém Santa Paula, menos que nos prepara Encontraremos na Sion e a vontade do seu O povo aqui, outro ali, outro lá Encontraremos na Sion e a dor no meu coração A paz de Deus, dizem amém Só não responde quem a essa paz não tem Amém, a paz de Deus, dizem amém Só não responde quem a essa paz não tem Amém 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 Só não responde quem a essa paz não tem Amém